Pesado demais Eu não suporto mais Não sei o que fazer Sei que isso é um processo Mas eu te confesso Acho que vou ceder Tudo isso você diz Sem oração Mas uma coisa me chama atenção Em meio às lágrimas Eu pude ouvir Sua adoração Ser provado não é fácil Mas é necessário E você vai ver Enquanto você me adora Eu faço acontecer Tinha tudo pra morrer Lutando Mas venceu a guerra minha Adorando Até sem forças Pra lutar Você não para de adorar Tanto errado e você Cantando Tá doendo E você me adorando O segredo é simplesmente Me adorar O segredo tá na adoração Tem adoração aí Então libera ela Aleluia Tudo isso você diz Sem oração Mas uma coisa me chama atenção Em meio às lágrimas Até sem forças Até sem forças Pra lutar Você não para de adorar Tanto errado e você Cantando Tá doendo E você me adorando O segredo é simplesmente Me adorar Enquanto tu me adora Eu mudo a história Me levanto do trono E rasgo o céu na mesma hora O impossível vai ter que ceder Ao som da adoração O nosso milagre Acontecer Tinha tudo pra morrer Lutando Mas venceu a guerra Me adorando Até sem forças Pra lutar Você não para de adorar Me dando errado e você Cantando Tá doendo E você me adorando O segredo O segredo é simplesmente Me adorar Tinha tudo pra morrer Tinha tudo pra morrer Lutando Mas venceu a guerra Me adorando Até sem forças Pra lutar Você não para de adorar Você não para de adorar Tanto errado e você Cantando Tá doendo Você não para de adorar O segredo O segredo é simplesmente Me adorar Você não para de adorar Ele aí Porque enquanto tu adora Ele tá mudando a tua história Hoje Agora Agora Eu vou adorar Eu vou adorar Quem vem Eu vou adorar Tá doendo e você me adorando Qual o segredo? O segredo é simplesmente me adorar O segredo é simplesmente, simplesmente me adorar Adora aí, aleluia É Deus, nós te adoramos, Senhor Tá doendo e você me adorando O segredo é simplesmente me adorar